Chama as amiguinhas que gostamura, sequência de講adona na rabada essa malvada Sequência de batadona na rabada essa malvada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Vai se pá, 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 pá Nessa malvada ela só quer socar dança, tadinha rebolada Vai se pá, 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 é pá, nessa malvada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Vai se pá, 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 opa, nessa malvada É sucesso É o estampalamento Embora, embora que hoje é dia, eu vou lançar A brava chamar as amiguinhas que gostam da cachorra Sequência de batadona na rabada essa malvada Sequência de batadona na rabada essa malvada Sequência de batadona na rabada essa malvada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Vai se pá, 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 é pá, nessa malvada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Vai se pá, 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 opa, nessa malvada Só quer socar dança, tadinha rebolada Ela só quer socar dança, tadinha rebolada Vai se pá, 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 é pá, nessa malvada Estou! Ué, ué, ué É pra testar os paredons Atualizou É de igual a pista